Fala aí galerinha, beleza? Felipe Brava Gnari, estamos aqui para mais um episódio de Peter Brava no Exeter City para ser mais preciso o sexto episódio e temos um novo líder na FL League One o Hull City galera, veio ali comendo pelas beiradas e hoje com 20 pontos é um novo líder da FL League One ainda não perdeu, tá invicto ele e o Swindon Tao que está ali na cola dele na segunda posição com 19 pontos o Icombe acabou ficando um pouquinho para trás, caiu agora para a terceira posição, tem 16 pontos o Sunderland muito bem também, vem na quarta posição com 15 pontos empatado com o Sunderland e tem o Port Mouth também com 15 pontos e a gente já está ali na sexta posição com 14 pontos segura que o Exeter City vem aí e olha quem ganhou o prêmio de melhor jogador do mês galera Begraui ganhou o prêmio de melhor jogador do mês de agosto estava demorando né? estava demorando demais para o moleque começar a aparecer e está aí o desempenho impressionante de Begraui pelo Exeter City concedeu a ele o prêmio de melhor jogador do mês de agosto da EFL League One, primeiro prêmio individual aí do nosso time demoramos uma temporada inteira para ganhar esse prêmio até que enfim ele veio e veio para o Begraui e realmente foi muito merecido cara muito merecido, vem jogando bem perdeu uns golzinhos, mas vem jogando muito bem vem marcando gol demais ele vai ser o melhor jogador do mundo vai estar disputando bola de ouro escuta o que eu estou falando para vocês galera ele e o Lani e agora depois do nosso amargo empate contra o Sandler que empataram o jogo no último minuto realmente no último minuto mas ele levantar a cabeça e enfrentar o Northampton que está lá na 21ª colocação na zona de rebaixamento tem apenas 6 pontos a gente não pode vacilar contra o Northampton é vitória, é pensar em vitória é entrar com essa mentalidade dentro de campo logo depois na próxima semana dia 18 temos o Coventry e dia 25 enfrentaremos o Crewell-Alexandra o Coventry e o Crewell-Alexandra estão ali no meio da tabela ambos ali com 9, 10 pontos estão brigando para subir e a gente não pode esquecer claro, dia 21 temos o jogo pela Carable Cup contra o Tottenham esse jogo aqui, como eu falei eu vou realmente abdicar vou entrar com os times de reserva e vou orar para tomar de pouco essa é a verdade não dá agora para a gente focar na Carable Cup principalmente contra o Tottenham que tem um time muito forte o foco nosso é a FL Liga 1 Exeter City em fase sensacional a torcida do Exeter City mal pode esperar para ver mais uma grande atuação do time que chega embalado em boa fase para o próximo jogo estamos numa fase excelente e espero que continuemos a vencer disse Maxter o capitão do Exeter City e para esse jogo galera contra o Northampton vamos entrar um pouquinho mais ofensivo nesse meio de campo lá na frente teremos Lani, Palacios e Collins fazendo o volante deixei o Aya lá na reserva para esse jogo está um pouquinho cansado vou dar um descanso para ele o moleque está jogando muito está jogando muito controlando aquele meio de campo agora a gente tem essa possibilidade de fazer esse meio campo totalmente diversificado um pouco mais ofensivo um pouco mais defensivo dependendo das peças que eu entre isso é muito importante galera eu quero que vocês pensem nisso justamente quando vocês forem contratar os jogadores para vocês terem desenhos táticos totalmente diferentes a tática ela continua mesmo porém a qualidade dos jogadores e a técnica deles mudam completamente o teu time então dependendo da configuração que eu coloque nesse meio de campo meu meio de campo muda demais e agora eu coloquei esse meio de campo mais ofensivo por quê? porque o Northampton mesmo jogando mesmo a gente jogando fora de casa o Northampton é um time que está atrás e a gente precisa pressionar a gente precisa dessa vitória Pocu está um pouquinho cansado ali vou deixar ele jogando primeiro tempo segundo tempo devo entrar com o McLean aqui no lugar do Pocu se ele cansar muito agora galera eu estou muito empolgado com o da Silva e escalei o da Silva para a reserva Bowman não foi escalado para esse jogo vinha jogando bem também mas para esse jogo da Silva no banco de reserva vai ser o reserva direto do Begraui vamos lá agora para cima do Northampton e está aí tudo pronto vai começar o jogo Northampton dá a saída de bola Smith já toca para trás Northampton que vem bem ofensivo hoje estão jogando dentro de casa estão acreditando na vitória precisam ganhar né para sair da zona de rebaixamento vem Page vem com a bola esticou bem lá na frente para o Lani Lani já distribuiu o Begraui olha só bom passe de Palácio na cara Pocu vai fazer vem 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 para fora Pocu filho do vento meu filho bateu o ventinho desviou essa bola início de jogo complicado para que você decine Palácio dá o combate olha só sem chance Anthony perdeu olha só vai chegando o Mejaric Begraui volta marcou boa bola Lani tirou da jogada olha só vem Palácio cortou bateu vai fazer golaço Arnold para o Northampton ia ser um golaço jogadaça de Begraui Lani e Palácio e o subiu boa boa não 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 agora não termina o primeiro tempo eu prefiro tocar no meio Lani já distribuiu rápido para Palácio Palácio vê a ultrapassagem não dá Lani passou é o Pantera está sozinho na cara do gol meu Deus o time está perdendo o gol demais cara que que é isso fiz tudo certo Pantera o time está brigando o time está pegado está bom no jogo vamos lá Palácio mais uma vez Begraui agora vai agora vai tirou agora vai agora vai gol é do Exeter City explode torcida do Exeter City que é dele é do artilheiro botou bonito chegou na cara do gol agora com tranquilidade tocou no cantinho 1 a 0 Exeter City Begraui o artilheiro do Exeter City artilheiro da FL League 1 Palácio jogou muito tá cansadíssimo vou tirar vou entrar com a Ayala dar uma reforçada foi o que eu falei galera o desenho tático vou dar uma reforçada agora defensivamente porque o Ayala tem muito mais pegada defensiva do que o Palácio então vai jogar no meio com uma pegada mais defensiva McLean no lugar de Poku que está extremamente cansado e ele o pagodeiro da Silva no lugar do Begraui e o Mejaric falhou olha só veio o Northampton chega o Mejaric chegou para se redimir McLean botou boa bola Collins ficou com ela boa bola está sozinho vem Collins tocou na frente está atrás da linha da bola da Silva bateu gol o moleque tem estrela o moleque brilhou de novo o pagodeiro da Silva deles direto do Odeon para o Exeter para fazer a diferença Vani da Silva entrou agora e já meteu o dele que isso gente na moral que que esse moleque está fazendo esse moleque tem muita estrela galera os dois jogos que ele entrou ele meteu o gol cara esse moleque tem estrela demais não esperava isso tudo dele cara cabia tocou olha a base olha a base olha a base deixou para trás os moleque estão voando e vem a base tocou de lado o Lani Arnold caiu no cantinho para fazer defesa os moleque estão voando e vem de novo é correria para cima deles Lani agora perdeu a bola chega o Lott Rinto a nossa zaga está toda desconfigurada olha só o Caprice cortou mal Maxter saiu nos pés do jogador do Lott Rinto e termina o jogo termina de uma forma emocionante que jogo eletrizante e eu estou de bobeira com esse moleque da Silva não esperava metade do que ele vem fazendo vem entrando e vem metendo o gol vem substituindo o Begraui lindamente lindamente está perfeito o time está bom demais galera como o da Silva está jogando muito a chuteira dele está meio genérica a gente vai mudar a chuteira dele aqui agora ele merece pelo futebol que ele está apresentando ele merece uma chuteira mais bonitinha galera vou meter essa Nike aqui Mercúrio é o Superfly aqui branca com preta olha só ficou irado ficou irado essa chuteira para o Vani da Silva gostei demais vou meter essa chuteira nele bota aqui embaixo se vocês estão curtindo a personalização do Vani da Silva primeira chuteira e agora a gente vai dar uma mudada nele também está aí galera essa é a personalização do Vani da Silva colocamos aí uma segunda pele nele uma manga comprida por baixo da blusa blusa por fora meião lá em cima e a Nike Mercúrio é o Superfly branca com preta que eu achei irada achei que combina muito com o Vani da Silva e bota aqui embaixo galera se vocês gostaram da personalização do Vani da Silva agora sim o moleque está estilo e sem enrolar muito vamos agora enfrentar o Coventry agora dentro de casa no St. James Park e eu vou só fazer uma modificação galera infelizmente o meio de campo está bom demais e fica difícil de eu escolher quem vai sair porque está todo mundo jogando muito bem mas eu gostei muito dessa formação com o Palacios e o Lani achei ela mais ofensiva e como a gente vai jogar dentro de casa contra o Coventry eu vou entrar com eles dois e dessa vez eu vou só mudar aqui vou entrar com Ayala no lugar do Collins porque o moleque está voando está jogando muito não que o Collins não esteja mas o Ayala está muito bem naquele meio de campo e na zaga estou entrando com Ivan Zevich nosso jogador nosso croata da base porque o Omejarik está muito cansado é bom que a gente até poupa ele para o jogo contra o Tottenham e está aí dia de muita chuva aqui no St. James Park mesmo assim a torcida comparecendo para ver para o time que vem jogando muito vem se superando dentro de campo e vem subindo degrau por degrau na Liga 1 almejando pelo menos ali uma vaguinha nos playoffs tudo pronto tem grauí saiu a bola começa o jogo contra o Coventry esqueci o nome do time galera mas vamos lá está valendo Ivan Zevich já toca de lado vem Palácio está com espaço abriu vai bater dali vem Palácio bateu dali Maross segura abriu ele bate isso sem gracinha sem gracinha já roubou já tomou aqui é Anthony mas respeita caprício olha o backstack meu Deus olha isso galera quase quase ah não está brincando está brincando comigo ah para olha só Ivan Zevich tirou dentro do gol tirou dentro do gol está sozinho dá uma bagunça não não galera que zona que zona eu lancei para o cara da porta o Max derrou o lançamento o Ivan Zevich tirou a bola dentro do gol e depois ele empurrou para dentro do gol como é que pode isso galera olha lá ele tirou e depois ele encabeceou para dentro do gol eu não sei se foi ele se foi o cara será que foi o cara vamos ver agora vamos ver agora não foi ele mesmo foi ele mesmo cabeceou para dentro do gol cara eu tirei a bola meu Deus do céu que gol feio cara mas eu te perdoe Ivan Zevich tu já tinha tirado uma bola ali que o Max brincadeira não brincadeira não o Max errou feio o gol entrou mais uma vez subiu não achou nada caprice olha só vem chegando o gol entrou 75 75 galera vou ter que mudar vou ter que mudar vou ter que fazer alguma coisa aqui vamos lá vamos botar pressão jogar na pressão total constante por enquanto só isso vou só botar pressão para ver se o time dá uma acordada lá na frente pressiona um pouco mais o povo entra lá na frente não vou mudar ninguém agora não isso tocou pediu na frente Begraui boa bola para Pocu Pocu na cara do gol voltou botou Begraui chuta ninguém chuta meu Deus boa bola agora sim gol é do Pantera Lani numa linda bola linda visão de jogo de Pocu deixando o Lani na cara do gol e o Lani mandou calma calma que eu estou aqui galera o jogo não terminou não empatamos e agora vamos em busca da vitória vamos em busca da vitória da pressão total que mata do Lani empatando para a gente aí a linda bola olha só que bolão é o Pantera de novo fuzila fuzila Marozzi faz um milagre no gol do Poventry que isso cara olha essa bola queima a roupa o cara defendeu joga para trás estão com medo estão com medo e termina o jogo um a um jogo difícil jogo chato depois daquela lambança lá que saiu gol contra do Ivan Zevich acabamos empatando o jogo não conseguimos a virada tivemos tudo para virar tudo 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 mas não conseguimos mérito também do Coventry que tem um goleiraço goleiraço agarrou tudo agarrou muito galera olha como é que o FIFA é incoerente nessas notícias cara é incrível porque eles não acertam em nada olha só herói Lani marca o gol do empate para o XCT City e aí no mesmo dia lança outra notícia dificuldades de Jack Lani no XCT City continua primeiro eles chamam de herói e depois eles detonam o cara determinado a melhorar o rendimento de Lani Bravo tentou escalar o atleta em várias posições cara o Lani está jogando para caramba para caramba os caras acabaram de falar que ele foi herói no jogo e aí vão lá e detonam o cara não tem coerência nenhuma essas notícias no FIFA a gente teve várias chances para virar o jogo inclusive não conseguimos o goleiro deles agarrou demais mas é isso né galera a gente não vai vencer todas não adianta não tem como não tem como pedir o rendimento 100% deles todos os jogos e agora chegou o dia chegou o momento de enfrentar o tão temido Tottenham pela fase 3 da Carabao Cup é infelizmente galera eu não vou conseguir botar meu time titular porque seria um bom teste para o time titular mas como vocês sabem a gente está priorizando a liga não tem como botar o time titular aqui dois dias depois vai estar todo mundo cansado e a gente vai ter que entrar com o time reserva e para esse jogo contra o Tottenham o time escalado foi Boma lá na frente Ramidon na ponta esquerda McLean na ponta direita Kitt fazendo ali um segundo atacante agora sim jogando com dois volantes realmente Collins e Taylor lá atrás para tentar segurar ao máximo o Tottenham Hedrich na lateral esquerda Swinney na lateral direita e a dupla de zaga é Omejarik e Parks com Omejarik sendo capitão pela primeira vez sendo capitão do time do Exeter City já que ele tem essa característica de liderança é um time reserva então vamos testar ele aí pela primeira vez de capitão e o Flores agarrando para o nosso time vamos lá seja o que Deus quiser vamos ver agora contra o Tottenham na Carable Cup e o time dos caras os caras vêm com força total Kane lá na frente Bergwijn Lo Celso Lucas Moura na ponta direita de esse soco cara força máxima aí do Tottenham vem com tudo na Carable Cup vamos lá para cima deles agora vamos lá mas se a gente fizer bonito se a gente der uma pressionada no Tottenham já está bom demais sai uma bola boa o Celso o Celso o Celso deu um corte ali no Collins que brincadeira não olha só o Celso Flores aqui tem boleiro opa tocou o Bowman passou passou linda bola olha só tocou Bowman mais uma vez soco ganhou na velocidade chegou na frente de Bowman olha só agora o buraco agora o nosso time é contra-ataque para eles veio o Celso o Celso está nervoso ali bom o Mejaric não adianta bufar não Harry Kane que aqui tem zagueiro cara não adianta bufar não olha ele aí o Mejaric o Suíço danado carrinho perfeito cara meu Deus a Bumma está perdendo todas as bolas vai entrar com o Dacil no segundo tempo Beguim olha só corre muito corre muito olha só Beguim vai chegar na cara do gol para fora para fora perde o Tottenham e termina o primeiro tempo estamos vivos estamos vivos o Tottenham não é esse bicho papão todo galera seguinte o Bumma está perdendo todas as bolas lá na frente então não tem jeito vou entrar com o Dacil o problema é que se a gente precisar de um outro atacante esse é um problema mas vamos lá não vou continuar com o Bumma lá na frente não Dacil é o pagodeiro toca o pagode isso Collins boa roubada Dacil já deixou para Kitt Kitt já enfiou boa bola para Dacil Dacil já virou deixou de novo Kitt olha só a tabelinha dos dois vem Dacil quase quase conseguiu Dacil passa Dacil passa Dacil está com espaço olha só vem Dacil falta 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 perigosíssima para o time do X-Santa City e dali é Ramidou Ramidou já pegou a bola chamou a responsabilidade Ramidou super concentrado Mourinho olha o som o som está o Mourinho deixou o som na reserva agora saindo Lucas entrando o som nossa senhora sei nem qual é o mais perigoso mudou bateu Gazzaniga Taylor isso Dacil eita olha o Dacil olha o Dacil ganhou confiança bateu Gazzaniga e é o time reserva vem som isso é perigoso demais boa bola gol do Totten numa tabelinha de som e Harry Kane agora não deu agora não teve como a bola ainda bateu nas mãos do Fudge quase que o Fudge consegue a defesa galera o Kit jogando muito mas está muito cansado eu vou fazer o seguinte vou tirar o Kit vou botar o Seymour lá na frente porque o Kit está muito cansado e a gente vai precisar de correria agora a gente vai precisar pressionar o Totten se quiser empatar vai ter que abrir o time vamos lá vamos botar pressão no Totten aqui a gente estava jogando recuado botar pressão constante para ver se a gente consegue esse empate com uma armação rápida valeu Kit valeu valeu pela participação jogou demais jogou muito o Ramidou está sumidinho não apareceu nesse jogo muito bem marcado pelas pontas olha só pressionou boa bola olha só olha o Ramidou acabei de falar dele sem gol bateu em cima do zagueiro no desconto olha só o jogo pega fogo no final pega dele isso pressionou da Silva boa bola McLean da Silva mais uma vez da Silva o herói o herói gol é dele da Silva no último minuto de jogo o moleque tem estrela dá dá da Silva neles empatando o jogo contra o Totten o impossível o inacreditável aconteceu galera é inacreditável o que esse moleque vem fazendo no nosso time inacreditável todo jogo ele entra ele marca gol o Begrauí é acabou acabou no último no último minuto conseguimos esse empate sensacional sensacional e inacreditável eu juro que eu não estava esperando por isso eu estava esperando ser massacrado pelo Totten e o time me provou ao contrário dentro de campo Mourinho deve nem sei o que deve estar pensando pela cabeça do Mourinho mas eu tenho certeza que ele não está acreditando nesse placar e agora a gente tem chance real de se classificar nos pênaltis vamos lá primeiro batedor Taylor segundo Sweeney terceiro Seymour quarto Vani da Silva e fechando a quinta batida Art Collins vamos acreditar a time Taylor Taylor boa meteu já o primeiro gol vamos lá Flores vamos lá Flores goleiro de um lado bola para o outro Harry Kane agora Sweeney Sweeney goleiro do lado bola do outro é gol do Westside City putz esgrego cara quase o Flores foi nela Seymour Seymour boa Seymour guardou 3x2 olha só Son Son na trave Son perdeu agora da Silva da Silva o herói do jogo vamos lá meu garoto vamos meu pagodeiro vamos fazer esse gol da Silva é gol é gol se pegar acabou se pegar acabou Flores olha só a torcida do Tottenham tensa Flores no gol chamou a responsabilidade goleiro de um lado bola do outro 4x3 agora está tudo nas mãos de Art Collins agora a torcida abre em cima do Westside City no San James Park está pronta para explodir vem Art Collins para a batida Art Collins perdeu o último pênalti mas tem agora o último tem o quinto pênalti do Tottenham se Flores pegar acabou se Flores pegar acabou vem Flores goleiro de um lado bola do outro Flores está saindo muito está antecipando ali a batida cara agora o Mejaric é o zagueiro vem o Mejaric é gol é gol lá na costura bateu bem demais 5x4 se perder a gente passa se perder a gente passa 5x4 Flores chamou a responsabilidade bateu Flores Flores estamos classificados para a próxima fase adeus Mourinho estamos na fase 4 com o time em reserva cada bom campo e já virou uma realidade Flores uma defesaça lá no cantinho chamou bateu no peito e falou eu vou pegar essa eu vou pegar e tem Suini ali passando por dentro dos jogadores do XCT City Suini o X-Man do XCT City e a gente vai comemorando com a nossa torcida Harry Kane de cabeça baixa e a torcida fazendo a festa no San James Park o impossível o improvável aconteceu e eu vou me despedindo com essa linda com essa belíssima vitória do time reserva acreditem se quiser o time reserva do XCT City venceu o Tottenham com Harry Kane Lucas Moura som força máxima e estamos na fase 4 da Carable Cup um beijo no coração de vocês um abraço e fui e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri